O presidente Jair Bolsonaro sancionou, nesta semana, a MP de redução de jornadas de trabalho. Qual é a importância dessa medida para os lojistas e também ela demorou para ser sancionada? Com essa lei sendo aplicada de imediato, com certeza vai ajudar muito os empresários a não demitir, principalmente porque vai ter uma colaboração do governo em relação a manter os empregos e ter uma ajuda na questão salarial e daqui para frente a gente espera que com a vacinação, com as lojas abertas, com o retorno dos consumidores, principalmente ao comércio, ao setor de serviços, a gente aos pouquinhos vai retomar e esse Brasil é um Brasil extraordinário. Vamos continuar convivendo com essa pandemia porque vai ser mais um vírus que nós vamos ter que administrar, todo ano vai ter vacina, até o final do ano o Brasil vai ser independente na questão, nós vamos ter a nossa vacina, não vamos precisar buscar lá fora os componentes para fazer a vacina, nós vamos ter a independência da nossa vacinação, dando também um bom exemplo lá fora. Eu acho que tem muita coisa acontecendo no Brasil e nós temos que falar dessas coisas positivas, chega de falar de coisa negativa, vamos falar das coisas boas, nós vamos voltar a empregar e vamos continuar crescendo e gerando muito emprego. A gente chegou a um patamar de 400 mil mortes hoje, em menos de um mês. Como você acha, como você vê que a gente pode ver positividade no comércio, tendo que o número de mortes está aumentando, o número de TI's também, e a situação está muito complicada no país? Como que nós podemos olhar para o comércio, para a abertura das lojas, como um lado positivo e ter segurança de sair às contas? Quando nós aceitamos tudo o que o governo pediu, e principalmente a Secretaria de Saúde, e os shoppings foram para o Ciro Libanês, pediram para que eles fizessem uma avaliação, foi investido, foi feito um grande investimento nesses protocolos todos, e o Hospital Ciro Libanês carimbou os procedimentos, os protocolos, que eram os melhores protocolos hoje de qualquer atividade dentro dos setores hoje que funcionam ou que estavam funcionando. Muito bem, isso trouxe uma tranquilidade muito grande, porque os shoppings podem continuar trabalhando o ano inteiro, independente do que está acontecendo em relação, infelizmente, às mortes, que a gente tem lamentado as mortes diariamente, mas não são os shopping centers que estão trazendo o problema de aglomeração. Então, quando você tem, João, uma limitação de 25% da capacidade do shopping, você tem os corredores de 7 metros, 8 metros de largura, e você vê o distanciamento. Você vai entrar numa loja, você tem máscara, você tem autogel, você tem a ferição da temperatura, então você tem um controle que nem uma outra atividade, eu diria que tem tamanha rigidez e a preocupação que a gente tem, que é um setor que recebe muita gente, mas ele ficou limitado para receber muita gente. Enquanto isso, a gente vê aglomeração no transporte público, infelizmente, nada é feito, a gente vê nas periferias que alitam as contaminações, porque 10 pessoas morando ao mesmo tempo, a periferia funcionando o tempo inteiro, sem nenhum protocolo. Então, eu diria que os governos do Brasil todo, os governos dos estados têm que atacar onde estão exatamente, não estão sendo atendidos os protocolos. Dentro do shopping, nós temos plena convicção, já foram feitos testes por especialistas, o próprio tem um grupo, que é um grupo de shopping, que está fazendo uma intensa campanha, mostrando que todos os protocolos deles foram aprovados, e esses protocolos não tiveram nenhum problema de contágio no dia a dia. Então, nós ficamos querendo um equilíbrio entre aqueles que estão hoje criando o problema da aglomeração, que lá estão acontecendo as infecções, e não no empreendimento que está atendendo exatamente a expectativa daquilo que foi pedido, tanto da Secretaria da Saúde como do governo do estado, com os melhores protocolos, João. E a gente, vocês, quer dizer, eu pratico shopping center, vocês praticam shopping center, você vê a tranquilidade que é. Tanto é que na praça de alimentação, você tem um distanciamento, você tem os fiscais do próprio shopping, que ficam controlando a cada meia hora, você tem os alto-falantes orientando também, e infelizmente isso não acontece nos locais de maior aglomeração, que são a periferia e o transporte público.